Tente, tente mudar, cabeça pra cima Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça Pra Cima aqui pela Rede Boas Novas de Televisão o melhor momento para todos nós que trabalhamos na cabeça nós passamos as semanas que antecedem o programa preparando temas, discutindo, lendo seus e-mails, lendo suas opiniões, suas críticas para poder escolher todos os assuntos sobre os quais nós vamos tratar e levar até você você sabe que o Cabeça Pra Cima pela Boas Novas chega na sua casa pela televisão chega no seu telefone, no seu iPhone, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador pelo www.boasnovas.tv, no mundo inteiro, em tempo real, o tempo todo nós estamos 24 horas no ar, no ar em todo o Brasil, no ar em satélites internacionais no ar por parabólica, por cabo, então só não assiste a Boas Novas quem não quer, fique ligado com a gente, é muito bom ter a sua companhia muito bom saber que você está aqui agora, dividindo esse momento com a gente Cabeça Pra Cima de hoje vai tratar de um assunto que diz respeito a todos nós porque todos nós envelhecemos e na medida em que a gente vai ficando velhinho a gente começa a ter que se preocupar com muitas questões, questões físicas, questões emocionais e enquanto a gente não está tão velhinho assim, a gente ainda tem que se preocupar em trabalhar, porque trabalhar é bom e num país onde a qualidade de vida melhorou e a expectativa de vida aumentou, muitas pessoas estão trabalhando até uma idade mais avançada, é sobre isso que o Cabeça Pra Cima de hoje quer falar o trabalho na terceira idade ou na melhor idade tem agora até quarta idade então sobre esse assunto que hoje vamos conversar, esclarecer essa questão pra você fica com o informativo, eu volto já já pro debate o Brasil tem hoje aproximadamente 15 milhões de pessoas com 65 anos ou mais e com a expectativa de vida maior, como anda o mercado de trabalho para os idosos de acordo com informações do Centro Nacional de Apoio ao Aposentado e Trabalhador com o aumento da expectativa de vida do brasileiro, surgiram novas oportunidades para os aposentados aumentarem a sua renda muitos idosos permanecem no mercado de trabalho por questões pessoais ou financeiras aplicando nas organizações os seus conhecimentos e experiências que precisam ser aproveitados pelos empregadores entre as principais constatações obtidas, verificou-se que os idosos estão cada vez mais economicamente ativos e podem contribuir positivamente para as organizações através do seu capital intelectual o baixo valor da aposentadoria para suprir as necessidades básicas aliada à dificuldade das empresas de recrutar mão de obra contribuiu para ampliar a presença da terceira idade no mercado de trabalho o artigo 26 do Estatuto do Idoso deixa claro que pessoas na terceira idade têm o direito ao exercício da atividade profissional sendo respeitadas as suas condições físicas, intelectuais e psíquicas então para falar sobre o trabalho na terceira idade eu tenho comigo a Roseli Reis Lorenzato ela é assistente social, presidente da ONG CBCIS e presidente do Conselho Estadual de Defesa do Direito do Idoso bem-vinda Roseli, obrigada por ter vindo, obrigada por estar aqui com a gente obrigada a vocês pela oportunidade, é a primeira vez que eu estou vindo aqui fiquei muito satisfeita com o convite que bom, bom ter você aqui para falar de um assunto que diz respeito a todos nós é idoso, vamos todos ficar ele não morre cedo, né? a cara sempre ficando idoso, né? então vamos ficar idoso é a melhor coisa que tem quem está comigo também é o meu querido brother Fernando Pestano, ele é economista e professor Fernandão, bom ter você aqui eu que agradeço, né Paulo? vocês aqui são uma casa maravilhosa distribuindo luz para esse mundão aí obrigado se precisar pode me chamar você vem sempre conversar com a gente sobre questões legais relacionadas ao direito previdenciário relacionadas a aposentadoria, pensões tudo a ver com o assunto de hoje também, né? tudo a ver, tudo a ver quanto mais tempo a gente ficar aqui na terra e vocês me aturando, né? como diz a velha Márcia, deixaram eu viver, vão ter que me aturar, né? é verdade que bom, a gente vai falar sobre isso quem está com a gente também é a Sandra Regina Santos ela é psicóloga e gerontóloga tudo bem, Sandra? obrigado por ter vindo eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contribuindo com as suas pesquisas e esclarecendo alguma coisa que eu posso que bom, gerontóloga é especialista na galera da terceira idade é, é uma especialidade que estuda o envelhecimento tudo que abarca é o psicossocial do envelhecer e você falou lá fora pra mim que agora a gente já tem uma quarta idade porque eu estava conversando com os nossos convidados é, hoje a gente está vivendo um momento assim tão cheio de politicamente correto que a gente não sabe mais o que a gente pode dizer então já disseram terceira idade melhor idade e agora quarta idade a gente pode falar em terceira idade e quarta idade não estamos ofendendo ninguém não, não é uma questão de ofensa é uma questão de esclarecer a terceira idade ela surgiu pra mostrar que o envelhecimento começa a contar no estatuto a partir dos 60 anos depois como a longevidade ela tem aumentado então a partir dos 80 aos 100 anos já começa a contar a quarta idade e a melhor idade é a melhor idade a partir do momento que você está vivendo esta fase da sua vida a gente já tem uma população assim expressiva de 80 a 100 anos hoje vocês sabem o censo mostra isso quase 4% pela estatística do IBGE se eu não estiver errado é 4% da população brasileira já tem entre 80 e 100 anos seria praticamente 8 milhões de brasileiros olha você tem noção mais mulheres do que o homem porque a mulher vive mais do que o homem é verdade ela vive aproximadamente mais 20% do tempo de vida do que o homem porque eu não sei eu não sou médico não sou cientista depois você vai mas é isso a estatística a Sandra vai explicar pra gente porque elas vivem mais mas esse é um número que mudou muito assim há bastante dos últimos 15 20 anos os idosos tem aumentado e vai aumentar por isso a perspectiva de a gente ter que mudar agora para os próximos 30, 50 anos a previdência social deixando bem claro se deixar na mão dos políticos a reforma vai ser contra nós trabalhadores e seres humanos mortais a sociedade tem que participar dessa reforma qual é a reforma que você quer não sei tem que sentar e discutir com os trabalhadores com as associações com os assistentes sociais com todo mundo sentar e discutir se deixar na mão só de 513 deputados e 81 senadores vai vir bomba contra nós e o Brasil ele a partir de 2025 ele passa a ser o sexto país em população acho que mais acho que a gente vai ficar entre o terceiro e o quarto é? é porque tem nascido bem menos gente e as pessoas já estão atingindo porque a gente pega aquela fase de 1960 para cá quando começou realmente as estatísticas ficarem mais a miúde então em 60 a mulher normalmente tinha 4, 5, 6 filhos e hoje nos anos 2010 em diante ela tem menos de 1 quando e aí falando economia e estatística quando você abaixar de 1.7 que a gente já bateu no 1.7 você não reverte mais você vai precisar de populações de outros cantos do planeta para você viver aqui senão você acaba com essa população que é o caso de Portugal é falar isso agora a gente falou aqui no outro programa citamos Portugal 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 já tem programas de incentivo para aposentados de outros países irem viver lá principalmente brasileiro porque como é país irmão você pode se aposentar automaticamente para lá não precisa de visto nem nada o que ele quer a sociedade portuguesa que volte para cá gaste seu dinheirinho aqui e movimente a nossa economia e vice-versa agora tem um outro movimento também Roseli antes de eu falar de eu colocar essa questão o que é a CBCIS o que é que significa a sigla da tua ONU é o Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviços Sociais nós fazemos pesquisa é muito ligado a história do Serviço Social no Brasil Serviço Social no Brasil esse ano completa 80 anos olha a nossa instituição completa 70 anos que legal e nós somos ligados ao ICSW que é um conselho internacional de bem-estar social que é ligado à ONU e de dois em dois anos acontece a Conferência Internacional de Bem-Estar Social nesse mês de junho aconteceu a de Seul no final de junho na Coreia do Sul na Coreia do Sul e o tema justamente foi esse sobre a imigração sobre o idoso as perspectivas do idoso isso que ele colocou aqui também foi discutido lá e antes nós fizemos uma pré-conferência em São Paulo pegando vários especialistas de vários países da Colômbia do México países irmãos da República Dominicana inclusive nós representamos o Brasil nesse evento e fomos eleitos agora para a vice-presidência da América Latina que legal e nós fazemos muitos cursos de capacitação os profissionais precisam sempre de estar se atualizando com todos os profissionais e nós temos uma biblioteca que tem um acervo riquíssimo que tem assim material que não se acha em lugar nenhum só lá porque são muito antigos não pode nem manusear só pode fotografar inclusive e o serviço social e também tem psicologia o pessoal tem ido muito lá fazer pesquisa antropólogos sociólogos o pessoal vai fazer TCC trabalho de construção de curso para mestrado doutorado e é gratuita a nossa biblioteca que legal você vê que o Cabeça Pra Cima então está completamente atual a gente está discutindo um assunto que o mundo inteiro está discutindo porque diz respeito ao mundo inteiro e era isso que eu ia colocar aqui antes é entendam eu não quero eu não não quero e eu não não pretendo ter nenhum preconceito sobre isso ou seja eu não quero ser preconceituoso mas tem um outro movimento que eu observo no mundo que é o seguinte você falou antigamente as pessoas tinham muitos filhos hoje as pessoas têm menos filhos mas quem tem menos filho paradoxalmente é quem poderia ter mais filho sim do ponto de vista econômico perfeito não é mas quem pode ter mais filho do ponto de vista econômico exatamente por causa disso não tem tantos filhos porque sabe que filhos são uma bênção mas filhos são caros e dar trabalho cuidar educar educar os filhos dar trabalho as classes menos favorecidas parece que não tem essa preocupação nem de educar do ponto de vista tem que ter muito cuidado para falar isso mas assim eu percebo que a galera tem filho à vontade mas não é tão assim não não está mais mudou a culpa do Estado isso pessoa jurídica de direito público Estado União Estado 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 Município de não focar nisso ele deixa pegar um exemplo agora rápido vem a cabeça você criou as UPPs e não criou o resto da infraestrutura sim então você não tem escola dentro da comunidade não tem teatro não tem teatro não tem nada só botou o PP você só bota a polícia acabou e é só a polícia é só a repressão né Sandra eu queria eu queria falar um pouco sobre essa educação que você está tocando as classes mais avastadas elas estão mais preocupadas em dar tecnologia né atualizar mandar os filhos estudarem fora do país considerando que as universidades aqui também não estão dando tanta qualificação assim e quanto as classes mais desabastadas economicamente eu não sei se falta informação ou se a preocupação é o trabalho como essas pessoas tem que trabalhar elas deixam os muitos filhos assim sozinhos você vê nas reportagens crianças que se queimam crianças maiores cuidando das menores cuidando de crianças menores é isso né então eu não sei em que a gente pode estar falando de estatística de uma educação qualificada e de uma educação direcionada para um público que precisa de mais claro né porque as vezes tem o dar e receber eu queria tocar nesse assunto também do dar e receber porque as vezes você está dando e a pessoa não tem condições de receber ela não sabe receber estou falando de psicológico mesmo né você dá uma atenção e a pessoa não toma para si essa atenção então eu acho que também tem a ver com essa coisa o governo da UPP mas o que é apreendido dessa UPP para que a comunidade como um todo aproveite disso claro né então acho que é muito complexo é mais marketing do que ação governamental porque se o governo não trata se o governo não dá assistência e a sociedade como um todo também parece não cobrar e parece nem ligar muito né assim ah não tem condição isola não tem condição deixa pra lá e a gente acaba sendo vítima de todos nós que faz uma marginalidade todos nós que faz uma marginalidade exatamente quando o Darcy Ribeiro o Darcy Ribeiro grande Darcy grande sobre o CIEP era justamente pra e ele falava sempre se a gente não educar as crianças agora não colocasse de educação daqui a 20 30 anos vai acontecer o que nós estamos vendo hoje e ele falou isso há 30 anos atrás há 30 anos atrás que ele falou isso então o CIEP geralmente as crianças passavam o dia inteiro com atividades né o dia todo porque a gente está aqui falando de trabalho na terceira idade é pra envelhecer você precisa passar uma vida inteira trabalhando e aí a gente está no segundo bloco a gente vai aprofundar essa questão porque se o Brasil daqui a nós estamos em 2016 10 anos você acredita que antes mas se daqui a 10 anos 20 anos 30 a gente vai chegar num lugar em que nossa população está envelhecida nós não teremos jovens para trabalhar isso e essa população envelhecida se ela não for uma população qualificada a gente vai pra uma situação meio desesperadora né e a qualificação passa pela condição de saúde sim claro porque não é só uma qualificação que ele tem uma cognição intelectual mas ele não tem a saúde então a saúde é uma condição sine qua non pra que o envelhecimento tenha qualidade e pra que ele se permaneça no trabalho e aí a gente fica ainda mais preocupado porque a saúde no Brasil chega a ser ainda mais com esse governo interino destruindo tudo destruiu a Previdência destruiu a saúde tá destruindo já destruiu né Previdência cadê o Ministério da Previdência é exatamente e cadê a saúde aí a educação ele diz que não tem mais dinheiro pro Fies pro Comando tem é uma questão de gerenciamento todas as políticas a verba tá lá porque o orçamento tá dito eu vou receber X e vou gastar Y tá aí no meio do caminho você vai jogar a verba daqui pra lá onde tiver projetos concluídos a gente brinca aqui eu e Celeste nós temos uma série de programas nós tratamos de assuntos aqui e quando acaba o programa a gente comenta um com o outro assim nós estamos ferrados sim e parece que esse é mais um da série então pra que a gente não fique assim a gente vai discutir pra levar até você alguma solução alguma esperança alguma expectativa pro futuro eu volto já com Cabeça Pra Cima Cabeça Pra Cima Cabeça Pra Cima de volta hoje falando sobre o trabalho na terceira idade a gente no primeiro bloco deu um panorama assim rápido a respeito do Brasil e dessa questão do envelhecimento a questão da grana da renda da educação pra onde a gente vai caminhar o cenário é favorável pra gente ter uma população ativa Roseli na terceira idade hoje você tem muitas pessoas que atingiram uma idade onde elas deveriam estar descansando e elas estão trabalhando isso vai aumentar o que você acha? acredito que a tendência é aumentar até porque o índice de aposentadoria do INSS as pessoas quando se aposentam elas tem um baque muito grande no orçamento no orçamento então muitas vezes a pessoa precisa voltar até uma atividade laborativa até pra poder nutrir a família sustentar a família né e muitas vezes as famílias são sustentadas por essa pessoa aposentada que voltou a trabalhar o índice é muito grande de famílias nessa situação famílias brasileiras vivendo com renda do idoso a família que tem o idoso ela tem 15% a mais de renda por causa desse idoso que recebe aposentadoria ou pensão e 81% dos idosos estão amparados pela previdência social é a única previdência social no mundo que tem esse índice de amparo ao idoso 81% no Brasil agora na medida em que o o trabalhador se aposenta mas se aposenta no papel porque ele não consegue se aposentar de verdade porque ele continua trabalhando isso implica em que na previdência Fernando não eu acho que a previdência não atrapalha você acha que a previdência não podia até também diminuir o imposto para essas pessoas para poder morder menos o dinheirinho delas não é questão de gerenciamento porque se ele voltou ao mercado de trabalho ele tem a obrigatoriedade de contribuir porque quem está nativa tem que sustentar quem está inativo o que a gente precisa terminar é com a aposentadoria por tempo de contribuição que só existe em 5 países Brasil, Bênia, Egito Bolívia e Iraque deve ter um sexto aí mas acho que esses 5 o resto do mundo só trabalha com aposentadoria por idade você também não pode chegar a dizer acabou você tem que criar uma regra de transição por isso que eu digo se deixar na mão do congresso a gente vai tomar outra paulada na cabeça se não um cara de 40 anos que começou a trabalhar muito cedo quando chegar aos 40 anos está aposentado ele está começa aos 20 25 anos de trabalho 45 ele está aposentado agora que isso não dá é visto como uma poupança não dá ele começa exatamente nessa começa a trabalhar com 20 anos contribuir quando ele chega aos 40 anos ele já contribuiu o que ele tinha que contribuir então a gente tem que pensar nisso mas eu queria completar o que a Rosely falou sobre as famílias estarem vivendo esse retorno do idoso ao mercado ao mercado de trabalho eu queria apontar uma coisa que eu acho super importante que é a qualificação que eu já tinha dito antes que é a qualificação da saúde dele porque muitas vezes o trabalho durante esse período até aposentar ele foi prazeroso ele foi socializado ele participa das festas da empresa ele foi produtivo ele se sente muito satisfeito então para ele a ideia de aposentadoria é um sofrimento então ele volta com muito mais ânimo para o mercado de trabalho enquanto que aquele que tem uma debilidade escolheu mal a profissão mas teve que cumprir a sua carga de tempo de contribuição quando ele se aposenta para ele é um alívio então existem classificações diferentes de condições e tem ainda mais os angustiados porque os angustiados são aqueles que se aposentaram dentro do quadro do tempo que trabalhou satisfeito ou não ele tem uma família muito debilitada economicamente que conta com ele ele com saúde ou sem saúde ele ainda entra no sofrimento ele é necessário para aquela família ele é necessário então as vezes ele escolhe trabalhar as vezes nem ele a grana dele é a grana dele mas entende então existem muitas situações para o mercado de trabalho estar absorvendo e ao mesmo tempo o próprio indivíduo envelhecido está com disponibilidade e disposição para o mercado agora nós temos um país muito preconceituoso porque o brasileiro de um modo geral e aí sendo brasileiro de um modo geral assim isso se reflete nas empresas brasileiras comandadas por brasileiros mas o Brasil Paulo eu estive lendo recentemente o Brasil ele está acompanhando o mercado internacional então a consideração do idoso para o mercado ele também tem um espelhamento no mercado internacional os outros países estão já trabalhando com isso você acha que melhorou no Brasil essa questão a gente está absorvendo uma mão de obra com pessoas de mais idade porque o que a gente observa é mesmo contra a legislação por exemplo o estatuto do idoso determina que as empresas não podem em seus editais de vagas determinarem idade elas continuam determinando é que é uma discriminação elas continuam determinando e ninguém faz nada pois é mas você não acha que isso é uma maneira clara de legitimar um preconceito que diz bom se você tem mais de 50 anos você não pode trabalhar aqui por que? inclusive isso está previsto no estatuto do idoso como crime porque é um tipo de violência constitucional e outra pessoa é devido à idade dela e o próprio estado brasileiro faz isso quando abre concurso público também porque como você tem a compulsória a candidatura que é a expulsória então você determinou a idade o curioso é que isso é constitucional é louco tem umas coisas que só aqui isso é constitucional aí como a constituição que é a maior lei vigente do país não era respeitada vamos fazer uma legislação complementar específica que é o estatuto do idoso como temos o estatuto da criança do adolescente essas coisas todas da mulher que são maravilhosas no papel e na prática elas não são implementadas não são implementadas então você tem a constituição ah não não vamos cumprir a constituição não ah então tá então vamos fazer um estatuto mas também não vamos cumprir o estatuto e aí surgem os órgãos complementares tipo as ONGs que procuram acolher que procuram fazer as sociedades né que procuram fazer de alguma forma burlando essa condição que estamos vivendo na constituição que não funciona que volta você ter a educação de massa você criar massa crítica para essas ONGs as associações terem poder de fogo as igrejas podem participar devem nem devem eu acho que devem participar e cobrar ativamente claro inclusive a criação dos conselhos foi até com essa por conta disso né além de criação dos conselhos você é presidente do conselho estadual de defesa do direito idoso da pessoa idosa exato o conselho ele é paritário é metade dos conselhos estão todos eleitos é metade é governamental metade é sociedade civil e é de dois em dois em dois anos que se faz eleição porque o conselho não pode ter ser por indicação alguns estão funcionando erroneamente a gente está combatendo inclusive isso que não é indicação você vai lá não é assim tem muitos que estão fazendo assim e ele também ele é ele é ele é paritário ele o conselho funciona como fiscalização assim o controle social ele faz controle social inclusive na conferência nacional do idoso o tema foi sobre protagonismo empoderamento da pessoa idosa para o Brasil de todas as idades inclusive tudo isso foi discutido educação a implementação da política nacional do idoso aqui no Rio por exemplo nós temos a política estadual do idoso foi aprovada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro mas até hoje nenhum dos governadores regulamentou não tem pressão a pressão ela não chega mas é que a pressão é do conselho a pressão é pequena é o que o Fernando está dizendo que a massa não é a pressão é a pressão tem que está sempre cobrando acompanhando na França que o governo é socialista que é o François Hollande que tem um índice de 20% só que aprova nem por isso lá teve impeachment nem nada não teve golpe lá sofre com as coisas sofre com os atentados direto lá porque a França colonizou parte é outro programa mas enfim o que eu quero colocar quando ele quer mudar a legislação trabalhista olha o socialista querendo mudar o pessoal foi para a rua e quem foi para a rua foi o jovem porque a legislação era para favorecer o jovem contra o idoso e o jovem não aceitou isso você vê que é massa crítica e até hoje eles não conseguiram mexer na legislação trabalhista porque eles serão idosos na época o Brasil também já foi um país jovem hoje é o país do idoso as calçadas e os prédios não estão adaptados para o idoso os ônibus até hoje não estão adaptados o ônibus não pode ter chassi de caminhão a gente tem que andar rente ao chão mas rapaz isso aí já é um outro programa o Fernando está sugerindo o programa está sugerindo para a gente várias pautas inclusive o transporte é uma coisa muito importante até por causa da dificuldade que o idoso tem da acessibilidade Roseli eu posso falar isso de cadeirinha porque eu uso transporte público eu moro a 7 km aqui da TV e eu diria que 90% das vezes eu venho de transporte público que eu não venho de carro eu pego um ônibus na porta da minha casa ando 7 km e desço isso leva 15 minutos e eu volto sempre ou quase sempre de carona com a Adriana ou com o André então o carro fica com a minha mulher os ônibus esses elevadores você falou a gente está falando de idoso agora imagina o idoso deficiente isso nossa senhora o ônibus não funciona aquela rampa para pegar a cadeira de roda eu já vi eu não estou inventando ou alguém me contou eu já vi o ônibus para quando para porque na maioria das vezes eles nem param não para nem para nem para a gente normal faz sinal lá o cara vai embora o cara para ele tem que descer eu já ajudei a subir a cadeira de roda do deficiente porque o negócio não funciona então a gente está no país do não funciona que poderia funcionar o que que o idoso tem Roseli só para a gente não ficar aqui zangado o que que o idoso tem que o jovem não tem mais e que pode colaborar com o mercado de trabalho a experiência experiência profissional principalmente que ele pode até treinar outros mais jovens e a de vida também é que é outro tipo de experiência a de vida fundamental porque são vários tipos de saberes né é a experiência de vida a experiência profissional e ele pode preparar outros jovens né que agora tem muito do jovem aprendiz né nesse programa do jovem nesse programa do jovem aprendiz que ele pode aprender muito com a experiência que o idoso traz como profissional como pessoa pela experiência de vida que ele teve o cérebro do idoso Sandra está preparado para funcionar bem até que idade mais ou menos para a gente entender essa possibilidade de inserção no mercado então essa questão também é muito complexa porque não dá para generalizar né os idosos que estão na ativa no trabalho eles têm uma plasticidade neuronal muito maior porque eles recebem estímulos né então com tudo isso eles contém é mantém adrenalina dopamina todos os órgãos estão em funcionamento enquanto que as pessoas que se retiram desse mercado desse convívio ficam na frente da televisão ou só absorvendo conteúdos que não não mexem muito com o pensar né porque o ser humano nos diferencia exatamente da linguagem do pensar né pensar e falar e fazer né então quando isso não acontece esse estímulo cessa claro que ele entra num quadro de depressão do inútil entende porque a inutilidade a sensação de eu não faço mais nada não contribuco mais nada nem pra servir pra cuidar dos netos ou fazer alguma coisa então o que que acontece com o cérebro existem muitas campanhas e o que eu acho muito valoroso é que as campanhas estimulam eles no convívio social que eles busquem cursos aprender novas línguas eu mesmo posso falar do que eu faço lógico porque eu tenho um grupo que eu trabalho exatamente com estímulos é um grupo de mulheres onde a gerontologia me permite a trabalhar com temas que são pertinentes então elas trazem as mulheres ou a aposentadoria mas assim a menopausa as dores as doenças dos idosos né porque são inúmeras condições você imagina que um corpo nasce tá todo broto né aí nós aqui estamos na meia idade e quando a gente chega um pouquinho mais maduro todos os nossos órgãos inclusive o nosso cérebro ele já está mais envelhecido claro então o que que é o funcionar o cérebro é estar procurando atividades né é lendo é escrevendo né então assim participando de grupos de reflexões porque que são esses grupos de reflexões é como você tá trazendo aqui né as pessoas podendo falar o que elas leram o que elas vivenciaram é o contar a sua própria história né trabalhando com isso é o fazer do ontem e o fazer do agora e o fazer daqui pro futuro qual é a perspectiva que essa pessoa toma para si pra levar a sua vida então a condição cerebral não dá pra ser não dá pra você generalizada generalizada né mas existem as doenças aí que estão sendo pesquisadas então mais uma vez desculpa desculpa fala bobagem me corta por favor você também mas então penso eu que o poder público cada vez mais tem que investir vou chamar de creche do idoso onde eles vão se reunir centro de convivência do idoso centro dia eu gosto de chamar de creche do idoso porque todo mundo chama creche pra criança eu vou chamar de creche pro idoso é, mas o idoso é o centro de convivência é o centro de convivência porque um ainda quer soltar pipa o outro quer pintar o outro quer tocar piano o outro quer sei lá o que e se eles estiverem juntos o dia inteiro ele não fica como um fardo para a família porque o jovem sai pra trabalhar e no final do dia vai lá buscar o seu idoso e leva pra cá é, mas ele tá defendendo essa ideia do centro de convivência e eu não vejo isso nos orçamentos centro dia legal, eu vou pro terceiro bloco já eu vou pro intervalo a gente já estourou e na volta a gente fala dessa ideia e aprofunda essa questão do idoso do trabalho na terceira idade a gente fica aqui falando de idoso mas tem gente aí que tem 20 anos e tá idoso então a gente volta já já Cabeça pra cima Cabeça pra cima de volta hoje falando sobre o mercado de trabalho pra terceira idade e eu quero agradecer a você semeador de boas novas que permite que nós estejamos aqui trabalhando, fazendo programa pra você levando informação levando conhecimento muito obrigado porque você colabora você participa não só economicamente mas orando também pela boas novas orando por nós é muito bom ter a sua companhia muito bom fazer parte da sua lista de oração de contribuição muito bacana muito obrigado prazer ter você com a gente a gente tem um terceiro bloco agora um pouco mais curto então eu queria que a gente conseguisse conversar um pouquinho sem perder a substância que a gente está tendo mas acelerar algumas questões condições de trabalho para os idosos no mercado de trabalho é igual o que a gente precisaria ter como receber porque a gente está aqui falando melhorou a expectativa de vida melhorou a capacidade das pessoas viverem mais e melhor mas o mercado de trabalho está preparado para absorver essas pessoas o que vocês acham? eu acho que é uma mudança de paradigma as empresas elas têm muito a qualidade XY e que abarcam os jovens os jovens tecnológicos os jovens que falam várias línguas está acontecendo uma exigência muito grande dessas empresas e eu vejo que se esse idoso se preparar daquilo que eu disse antes vai para a escola de novo retoma e se prepara para o mercado eu acho que as empresas estão sim dando oportunidades para eles e eu não sei quanto ao salário eu não tenho acompanhado diretamente se eles recebem o mesmo salário ocupando funções semelhantes aos dos jovens em tese sim em tese sim mas em tese também as mulheres recebem menos do que os homens em tese existe uma legislação no Brasil que acabamos de dizer em tese então não sei dizer não acompanhei ainda essa estatística eu acho que aí vai de cada atividade econômica por exemplo se a pessoa tem um grau de instrução baixo sem querer desmerecer ninguém mas vamos supor que ele tenha sido um pedreiro e tal ele vai chegar a uma idade mais ou menos parecida com a nossa um pouco mais ele vai não conseguir mais trabalhar então se ele não se qualificar ele também não vai ter renda porque ele não vai conseguir mais levantar uma parede ao passo que aquele que está no escritório no supermercado enfim ele consegue até uma idade mais avançada então eu acho que aí depende da atividade depende da atividade o que ele usou no cérebro quer dizer eu sempre digo quando eu estou dando aula e tudo olha gente não fica já que você é destro não fica por que você não escova os dentes com a mão esquerda você tem que dar os dois lados do cérebro tem que estar em atividade constante faz palavra cruzada faz jogo da memória enfim não está fazendo nada em vez de ficar olhando para a cara de uma tv que não está te dando um programa desse só está te embotando aí vai fazer outra coisa vai participar de uma associação vai à igreja discute com o padre com o pastor isso tem que botar a cabeça botar a cabeça para funcionar isso tempo todo 20 por cento como é que você observa isso Roseli você com certeza trabalha com uma população de terceira idade o idoso está se qualificando para o mercado de trabalho muitos já estão fazendo até informática a inclusão digital que se chama de inclusão muitos já estão sim alguns ainda tem dificuldade nessa tecnologia nova do celular por exemplo até já lançaram também não sei se vocês viram a propaganda celular para pessoa idosa os números são maiores os números são maiores até para facilitar mas muitos estão se qualificando sim alguns já estão se qualificando sim até por conta da necessidade que às vezes ele vê por exemplo em casa está muito agora nessa atual geração os netos sendo criados pelos avós que facilita a intergeracionalidade isso então ela vê o neto usando o avô o computador ele tem aquela curiosidade como é que ele sabe como é que ele faz muitas vezes o neto é que ajuda no computador no celular no manuseamento do celular então isso eu acho que é um lado bom também que a partir disso cria essa expectativa porque que ele meu neto com essa idade vai mexer no computador vai mexer no com o celular e eu não vou por que que não e muitos estão se interessando em fazer assim existe uma propaganda não sei se vocês viram duas senhoras do Itaú eu achei fantástica essa propaganda muito legal a Mayla minha filha caçula ontem ela me falou o seguinte ela pegou meu telefone ficou usando durante 20 minutos quase 40 não o tempo do primeiro tempo de futebol 45 minutos ela ficou usando a internet do meu telefone aí eu falei pra ela assim Mayla me dá meu telefone você tá aí quase que metade do do jogo você já ficou usando a internet do meu telefone aí ela me olhou e falou assim pai no anúncio da net falou que 6 anos que se a sua internet acabar você pode comprar outro pacote de internet tá vendo pai mas é e essa questão não estou ligado nessas coisas intergeracionalidade sensacional intergeracionalidade isso é maravilhoso você colocar gerações diferentes para conviver faz com que elas se agreguem e troquem experiências troquem informações uma aprende com a outra a experiência o carinho o amor de uma geração com a tecnologia a mente aberta o grande conceito da sociedade para os idosos é trabalhar a inclusão é a inclusão a inclusão ela está abarcando não só as pessoas com deficiência no mercado de trabalho que também já é um mercado para eles mas a inclusão do idoso esse já é um conceito discutido pelas grandes empresas isso é muito legal inclusive o símbolo do que significa o idoso que era aquele velhinho com aquela bengala não existe mais isso a gente está mudando isso exato não é isso não eu por exemplo não me reconheço identidade visual né é então está se mudando está discutindo até para mudar isso até na conferência foi muito discutido isso também e a vaga para o idoso pintada no chão como é que vai ser então não é só colocar idoso não precisa colocar o velhinho idoso porque nem todo idoso está de bengala eu por exemplo já tive problemas no banco de estar na fila de preferencial e uma pessoa fala a senhora não é aqui não eu digo sou sim mas a senhora não tem cabelo branco eu digo não eu sou idosa mas não tenho que ter cabelo branco onde está escrito que eu tenho que ter cabelo branco não sou idosa aí a pessoa fica assim a senhora tem que dar na época eu estava com 70 anos 70 anos ah mas não parece a senhora pinta o cabelo eu digo sim pinta o cabelo qual é o problema de pintar o cabelo mas era homem ou mulher falando isso com você era homem ah Roseli então acho que ele estava paquerando você Roseli estava te paquerando dizendo que você não parece mas isso é um preconceito também que existe é verdade falando da intergeneracionalidade só Roseli consegue falar essa palavra intergeneracionalidade a gente para no meio dela e com ela eu queria tocar num assunto que eu acho muito legal dos idosos os contadores de histórias sim maravilhoso não a função maravilhoso e fazendo isso eu estou lançando meu livro infantil você é contadora de história também eu sou uma avó que escreveu história infantil para os netos que legal então chama-se exatamente assim a vovó conta a história porque vai ser uma série então a vovó conta a história primeiro livro é sobre os bichos estudantes onde eu quero com esse livro estar atingindo as avós para que elas retomem esse contato de contar histórias de fazer com que essa não se perca porque é tudo muito tecnológico mas a gente também não pode perder aquilo que é da nossa ancestralidade a nossa ancestralidade eu tive vó que contou histórias eu também e eu quero ser essa avó que conta a história e a partir de um de um estímulo cerebral eu decidi então dentro dessa minha composição de livros eu já tenho algum eu tenho dois mais um é de psicologia analítica e esse infantil e agora eu estou fazendo já fiz de contos e poemas e crônicas e agora eu estou fazendo um que é de o olhar arquetípico sobre a família que também vai falar da terapia de família mas o que eu queria tocar é que as avós e os avós homens e mulheres se toquem dessa funcionalidade dessa função dentro da família porque o avô não pode ser só o contribuinte que dá o dinheiro para ampliar o quadro econômico mas que ele traga essa importância dessa função que ele traz de ancestralidade eu acho que a grande riqueza do idoso também é isso não perder essa funcionalidade nem em casa nem no mercado de trabalho e nem na vida exatamente eu tenho um neto de 6 anos ele está sempre você vai falar que está sempre comigo com minha filha trabalha apesar de todas as minhas atividades ainda tenho tempo para ele então é muito bom essa troca é Vitor é muito interessante assim a visão que eles têm do mundo na nossa época a criança não tinha essa visão é uma coisa assim que às vezes até espanta gente né as coisas que a gente vê uma coisa assim mais complicada eles veem de uma maneira muito mais simples eles estão antenados direto estão antenados com tudo que está acontecendo tudo eles às vezes estão lá no joguinho vendo televisão mas se você estiver conversando uma coisa uma outra coisa eles também estão ligados estão ligados é verdade e daí a importância cada vez mais da gente ter a terceira idade inserida isso no contexto social no trabalho na vida pós idade que se acha que tem que parar tudo a gente continuar não parar porque permite isso permite essa troca de informação de experiência de valor o cara em casa embotado não vai chegar a lugar não vai trocar ele trabalhando ele inserido no mercado ele participando ativamente da vida social e produtiva do país ele melhora como ser humano ele melhora como esse ser que interage isso é muito importante inclusive acaba com esse mito que criaram de que o idoso quando se aposenta ele não contribui mais para a sociedade que ele é um peso para a sociedade que ele é um inútil sim, mas existe isso a mídia a mídia reproduz muito isso mas existe essa quebra de paradigma eu acho que nessa sociedade mais moderna que a gente está vivendo a gente está aqui para isso para fazer isso a gente está tentando mudar isso mas durante muitos anos muitos idosos acreditaram nisso não pensaram se sentir inúteis uma carga para a família uma carga para a sociedade visto as casas lotadas de idosos que antes chamava-se asilo mas também é um conceito renovado que a gente está tentando criar um outro conceito que é casa moradia sede social algumas outras coisas porque a gente está só mais de lar lar de idosos para que o conceito de depositário se afaste e as pessoas lá nessas lares nessas casas nessas comunidades que eles se formam de iguais eles recebam tratamentos diferenciados estímulos diferenciados passeios e permaneçam ativos eu preciso queridos ir ao intervalo senão a gente não vai ter quarto bloco de programa que eu volto já com cabeça pra cima cabeça pra cima de volta e eu quero fazer uma coisa quero mandar um beijo para minha mãe Senira minha mãe tem 71 anos é psicóloga atende o dia inteiro todo dia está lá com o consultório dela cheio de pacientes trabalhando ativamente já está numa idade que é a terceira idade e continua lá ativa produtiva trabalhando se virando muito bom mamãe beijo Sandra você queria falar do teu pai é então eu tenho um pai de 83 anos que é maravilhoso ele é ativo intelectualmente ativo ele gosta de ler ele declama a poesia que lindo inclusive ele participou comigo de um congresso onde eu gravei vários vídeos ele declamando a poesia do caipira ele tem então essa conversa que eu tive com ele a última vez que eu o visitei eu estava falando exatamente sobre gerontologia e epifania aí ele para mim assim você precisa escrever para mim o que é isso que depois eu vou pesquisar mais e eu deixei por escrito o que é epifania o que é gerontologia porque ele tem umas conversas com as pessoas mais intelectualizadas da cidade onde ele mora Itapetininga que é interior de São Paulo e que ele gosta muito dessa conversa ativa ele anda todos os dias ele caminha todos os dias ele tem em contrapartida a minha mãe ela não faz nada disso ela é diabética e ela está eu vejo ela mais depressiva então que é a mensagem que eu quero dizer né dizer assim não deixe que a sua idade pareça no seu corpo né faça você a sua idade né eu acho que é isso e fazendo a nossa idade a gente vai estar inserido em tudo é verdade eu queria falar um pouquinho sobre o centro dia que o centro dia é o seguinte a ideia é é governamental né do prefeito do município né faça o centro dia que o idoso para a família toda trabalha tem atividades as crianças de casa quando tem criança vão para a escola para o idoso não ficar sozinho isolado em casa ele vai para esse centro dia família leva ele lá ele tem todas as atividades nesse centro dia e depois no final do dia quando está retornando do trabalho volta para casa volta para casa já está implementado tem algo me parece que em São Paulo aqui no Rio não aqui no Rio não tem ainda ainda é projeto de lei é uma ideia onde é que está em que fase Roseli olha aqui no Rio a gente não tem essa possibilidade ainda não tem ainda nada determinado está no campo da ideia da vontade mas a gente está brigando inclusive na conferência agora nacional do idoso a gente votou a plenária votou que tinha idosos de todo o Brasil de todos os conselhos uma ideia ótima e podia pegar as várias igrejas e religiões e forçar ainda mais porque aí é força é a partir para a prisão centro dia eu acho que é o ideal porque aí a família fica tocegada que ele está lá creche para as crianças centro dia para os idosos trabalho para todo mundo esse é o país que a gente quer Roseli obrigado adorei te conhecer e conversar com você e complementando e domingo o almoço em família que é maravilhoso desligado isso eu aprendi com meus pais que aprenderam com os meus avós e eu e minha mulher não tem jeito os meninos tem que vir todo mundo domingo aqui e desligar o telefone desligar o telefone e acabou senão fica cada um no seu mundinho obrigado eu que agradeço bom ter você nesse papo aqui bacana olha Paulo eu queria muito agradecer essa oportunidade aqui eu acho que foi assim muito produtivo a gente trocou experiências aqui eu acho que isso muito válido e o trabalho de vocês assim é muito importante muito obrigado porque eu perguntei eu soube que a TV de vocês alcança não só o Brasil como também outros países eles estavam comentando conosco outros países então eu acho que é muito importante isso esse debate essa troca de ideias que a gente vai difundindo para outras pessoas inclusive em outros países até para conhecer realmente o que está acontecendo no Brasil na nossa realidade brasileira que muitas vezes não conhece eu conheço de uma forma deturpada é verdade muito obrigado obrigado Sandra muito obrigado mesmo então esse é o papel da Rede Boas Novas de televisão levar informação transformar sua vida deixar você pensante e atuante é importante pensar e atuar a gente termina o Cabeça Pra Cima de hoje com a boa música do Silvio Mota tchau pra falar de coração e atuar o santuário eu quero ser andar de acordo com a palavra o que pede o meu viver pra te adorar e bem dizer foi pra isso que eu nasci eu preciso mais de ti e aí eu quero ser